O Bahia já começa a ser integrado ao Grupo City. O primeiro patrocinador do clube já chegou e foi anunciado ontem. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor, trazendo para você mais um vídeo na manhã de sábado. Espero que o seu sábado seja abençoado e a gente vai conversar algumas notícias, na verdade a gente tem um tema central, mas eu vou passear um pouco sobre algumas notícias aqui do Esquadrão de Aço. Peço, faltam um pouco mais de 40 inscritos para a gente chegar a 22 mil, então por favor, deixe o seu like, ative o botão vermelho de inscrever-se, mande aí para os grupos, me siga nas redes sociais, faz essas coisas todas aí que vai ajudar bastante. Éramos para ter rodadas duplas de Bahia no final de semana. Éramos para ter um jogo do feminino no sábado. O clube explicou porque mudou o dia para o domingo, não explicou, mas a gente explica para vocês. E teremos rodada dupla em Pituasso no domingo, às três da tarde, Bahia e Itabuna duelam pelo Campeonato Baiano na nona rodada, valendo vaga para Itabuna e manutenção de primeiro lugar para o Bahia, que pode ser ultrapassado por Bahia de Feira e SSA e Joazeirense e Jacuipense, com SSA e FCI Itabuna lutando pela última vaga. E Mulheres de Aço ao fundo, às 18h, contra o Real Ariquemes, o que pesa contra a falta de transporte público na cidade no dia do jogo, que é no domingo. Vai pesar também para o jogo do masculino na Arena Fontenova, às 16h. Dá para trazer à tona a questão justamente de que o Bahia tentou mudar o jogo para Fontenova e ou tentou também antecipar o jogo para às 11h da manhã, sem sucesso em nenhuma das duas alternativas, deixando então o jogo para a Praça Esportiva de Pituasso, às 18h, um horário onde infelizmente só o clube vai estar lá para poder fazer a sua cobertura e as pessoas que vão jogar e trabalhar no jogo em si. Eu adoraria fazer o jogo, me dói o coração demais não estar em Pituasso para fazer Bahia e Real Ariquemes pela décima rodada do feminino, que vale uma vaga caso o triunfo ocorra no G8 da competição. A gente tem que falar sobre o closing do Bahia, um pouco mais, porque o Bahia anunciou um novo parceiro, que é um parceiro do City Football Group, que é a Axie, a parceira do grupo presente em mais de 100 países, a plataforma de negociação online, AXL, que também estará com o Bahia e foi anunciado um dia após o closing. Falas de Sr. Raul Aguirre. Estamos entusiasmados de nos tornarmos parceiro comercial da AXL. Com mais de 15 anos de experiência, a AXL tem um histórico comprovado de inovação e confiabilidade. Esperamos uma grande colaboração e trabalho conjunto para levar o clube e a AXL no próximo nível. Esse anúncio fecha com chave de ouro o emocionante evento do closing. Já dá para ver a força desse novo capítulo da história do Bahia. Quero lembrar a vocês que a gente trouxe aqui há um tempo atrás que todos os clubes pertencentes ao Grupo City, eles entram no know-how ou entram na mira dos seus patrocinadores, dos seus apoiadores, dos seus parceiros, dos seus pares. Então, a AXL é a primeira. Outras irão vir e outras parcerias irão engrandecer o Bahia e irão ser engrandecidas pelo nosso nome também. A fala do Luiz Cooper, o diretor da AXL, disse que essa nova parceria com o Bahia é uma inclusão importante e empolgante ao nosso portfólio de patrocínio. Uma vez que complementa a natureza global do nosso relacionamento com o Monster City, permitindo-nos que nos concentremos em uma região importante para nós e que, em algum tempo, continua a crescer. A nossa ambição é compartilhada com o processo de excelência que nos torna parceiros ideais para os nossos traders e clientes. A história do Bahia também é uma prova de perseverança e resiliência, aspirando sempre o melhor em busca do sucesso. A AXL também é parceira comercial ou oficial do Monster City há três temporadas e, recentemente, anunciou um acordo de renovação estendido para incluir a equipe feminina do Monster City. Como parte das comemorações, siga a AXL, e se não é patrocinada, a AXL não patrocina o nosso canal, deveria, lá no Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter e YouTube, para concorrer a ingressos em casa e camisas do quadrão. E aí, falando um pouco sobre a AXL, é uma empresa global de negociação online de FX e CDF, CFD, com confiança de milhares de crianças ambiciosos em mais de 100 países ao redor do mundo, abrindo aspas para a AXL. A AXL ajudamos todos os tipos de comerciantes, empresas, comércios, bancos, organizações financeiras a encontrar a vantagem de quem precisa para atingir os seus objetivos financeiros por meio de transações dos mercados financeiros mundiais. A AXL oferece uma ampla gama de ativos, incluindo CFDs, para várias classes de ativos, como ações, forex, ouro, prata, café e outros commodities. Há execução rápida, pagamentos seguros, fundos segregados e saques fáceis. Além disso, eles trabalham proativamente com as principais autoridades reguladoras globais para garantir que excedamos mais altos padrões no setor. Para mais informações, visite o site da AXL. Então, eu entendo muito, com relação a negócio, que o negócio Bahia vai ser muito importante e vai tornar a marca ainda mais global. Me assusta positivamente e me chama a atenção o fato de Ferran ter dito que, em seis meses, o Bahia estaria dentro do processo. E o AXL chegando de chegada, o AXI, aí me corrija no campo dos comentários, me dá, chegando logo de voadora, me dá logo essa percepção. Olha, esses caras não vêm pra cá pra brincar. Claro, Ferran deixou bem claro em um tempo da entrevista que, hoje nós estamos perdendo dinheiro. Contudo, nós iremos ganhar muito dinheiro e o Bahia também irá ganhar muito dinheiro. É uma relação de troca muito útil e muito benéfica para ambos. O Bahia vai ganhar dinheiro porque o City vai montar um time forte e a gente vai, com esse time forte, chegar a lugares altos. Os patrocinadores do grupo vão investir também e isso tudo vai fazer o Bahia uma grande potência. Tudo isso a médio e longo prazo. Não será que o jogo contra o Curitiba, que a gente vai falar em uma outra oportunidade, provavelmente no domingo pela manhã, a gente vai ter um conteúdo especial sobre a equipe do Coxa Branca e sobre o Esquadrão de Aço. É sobre isso. Deixe aí o seu like, se inscreva, me ajude a chegar, quem sabe, né, aos 22 mil inscritos aí, até o final do jogo contra o Coxa Branca, lá na Arena Fontenova. Estarei eu e Antônio Jacques fazendo aquela narração com o pré-jogo, começando às duas e meia da tarde com o pessoal lá do Paraná falando do Coxa. Tamo junto e eu bora Bahia. O nome do Peixe Apinote. Eu fui. Tchau, tchau.